E aí, Ratinho, e aí? Que rolou, mano? Pô, eu me atrapalho na largada ali, tinha um pau atrás da roda da moto, tava muito apertado de espaço, eu acabei deixando a moto sair um pouquinho na frente antes que caiu o gate e travou. Você ficou desclassificado? Não, não, não cheguei a ficar desclassificado, mas, pô, me prejudiquei, né? A bateria foi boa, consegui largar bem, peguei em primeiro, não começava bem molhado, o pessoal tava atacando mais. Então passamos um pouquinho no começo, mas quando eu consegui andar os meus traçados eu consegui abrir um pouco, e nessa vez é tudo certo, é uma vitória.